Manhã desta terça-feira, Edivaldo Souza, estamos aqui do Tribunal de Justiça do Departamento de Pando. Mais uma vez, nossa equipe de reportagem chegou cedo aqui para acompanhar a audiência do brasileiro Sebastião Nogueira do Nascimento. Só que mais uma vez, Edivaldo Souza foi adiado exatamente à audiência, que seria para acontecer na manhã desta terça-feira aqui no Tribunal de Justiça. A família ficou revoltada, a família já não aguenta mais, já é a sétima vez que essa audiência realmente é cancelada por falta de prova, por falta de documentação, de acordo com o advogado de defesa e também com o Ministério Público da Bolívia. Realmente uma situação complicada e a família vem passando nesse momento aqui no município de Coveja, no departamento de Pando. Estão acompanhando aqui desde as sete horas da manhã, a audiência estava marcada para nove horas da manhã. Edivaldo Souza com a mãe, que está muito chateada, mais uma vez, adiada. Eu estou muito chateada, eu estou muito sofrida, eu estou resolvida a fechar a ponte de novo, porque não estou vendo nada, meu filho segue preso sem ter necessidade. Vou fechar a ponte de novo, vou fechar de novo, porque não aguento mais de tanto sofrer. Essa é a sétima vez. Essa é a sétima vez que eu estou pedindo para a justiça justificar, eu pedi o Brasil que eu quero justiça, o Brasil até agora não se manifestou. Então, se eu já estou cansada, eu vou para a ponte de novo, porque só me enxergaram, porque eu fui para a ponte. Se eu não tinha sido para a ponte, ninguém não tinha se lembrado do que eu estava passando pelo meu filho. Eu já estou entrando dentro dos três meses que meu filho segue preso sem ter necessidade. Vocês sabem muito bem disso. Você, que é irmã, esteve na federal, aqui no lado do Brasil, o que é que eles disseram? Eles disseram que não pode fazer nada, que tem que a justiça boliviana ver o erro que ele fez, que é um erro que a gente sabe que foi um erro. E também eu queria pedir para a justiça brasileira não esquecer que não é só mais um preso, foi uma invasão de soberania, ninguém vê ninguém se mexendo para nada. Só a família que está correndo atrás e ninguém vê resultado nenhum. Quando a gente vai para um canto, coloca a gente para outro e nunca tem uma resposta de nada. Não, essa é uma atuação, é uma atuação que está solicitando o Ministério Público. Vai ser suspendida a atuação, em razão de que não se encontram todos os imputados do presente caso. Testemunhas? As testemunhas das pessoas, o Ministério Público está solicitando antecipadamente. Então a senhora fiscal está aqui atrás e vamos esperar que se instale para posteriormente a mesma se vai suspender. Sabe quando que vai ser? Já vão avisar, agora, na audiência. Mais uma vez, a audiência foi adiada aqui no Tribunal de Justiça do Departamento de Pando e a família realmente está revoltada. De Cobija, na Bolívia, ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta. Obrigada. Obrigada.